Do jeito que quiser, eu não vou fazer esforço pra te contrariar De tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar Você pode me ver do jeito que quiser, eu não vou fazer esforço pra te contrariar De tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar Porque eu tô deita pro amor, tá cabeça aos pés, e não faço outra coisa do que me doar Se causei alguma dor, não foi por querer, nunca tive a intenção de te machucar Porque eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas Acompanhadas de um bilhete, me deixam nervosa Toda mulher gosta de rosas, e rosas, e rosas Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas Se o teu santo por acaso não bater com o meu Eu retorno o meu caminho e nada declarar Meia culpa cada um que vai cuidar do seu Se for só uma banhão, eu não vou nem sofrar Porque eu tô deita pro amor, tá cabeça aos pés E não faço outra coisa do que me doar Se causei alguma dor, não foi por querer Nunca tive a intenção de te machucar Porque eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas Acompanhadas de um bilhete, me deixam nervosa Toda mulher gosta de rosas, e rosas, e rosas Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas O que eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas Acompanhadas de um bilhete, me deixam nervosa Toda mulher gosta de rosas, e rosas, e rosas Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas Você pode viver do jeito que quiser Eu não vou fazer esforço pra te contrariar De tantas mil maneiras que eu posso ser Estou certa que uma delas vai te agradar Obrigado